Precisamos de correr grande risco. Quando as ondas estão com esta densidade e quando a lua está apontada mais com a lua mais visada para a zona de farol, é porque algo de muito mal está para acontecer. Aqui é melhor não entrarmos. Aqui é a mansão dos Capivar. Não, não, não! Caralho! Para o caralho! Senhor! Sou o repórter! Que estas pessoas... Você acha que eu não me lembro? Eu lembro-me perfeitamente. É, eu vou safar nesta. Já fodei mais um, não sei quantos. Se a ficar tipo isto, será que eu me vi? Claro. Estão em Caio Perico, aqui numa mansão dos Capivar. Uma malta espetacular. É que se o Wimpy não for a nadar, não há ninguém que leve o avião e a gente para sair daqui, não é? É verdade, sim senhor. Olha lá, e qual é a tua responsabilidade a trazer a gente para aqui, pá? Escolho uma pessoa para ir contigo. Mood. Flex. Estás a ouvir ou não estás a ouvir para falar para ti, pá? Diz, diz, desculpa. Desculpa a pincha, pá. Qual é a tua responsabilidade a trazer a gente para aqui, pá? Hã? Estás a falar para... Estou a falar para ti, pá. Vira-te para mim quando estou a falar para ti, pá. Eu não tenho nada a ver com isto. Eu só vim passear, tu... Nem fui eu que te chamei. Nem fui eu que te chamei. Mas já não sabias para o que a gente vinha, pá. Não sou eu que te chamei. Alguém te chamou, não fui eu. Pronto. Escolho alguém para ir contigo, menos eu que não posso. Estou elevado. Não, agora vi os mim mesmo tu. Não, não vou, não, porque eu estou elevado. Não, não, estou elevado. Eu estou elevado. Ei, oh pá, eu sou um repórter. Não sou eu que te chamei, não sou eu que te chamei. É pá, pelo amor de Deus. É que tu foda-se a repórter, pá, foda-se. É que tu é que tu é que nos esteste aqui, pá. Foda-se. Agora veis comigo. Está a resolver. Ó senhor, ó senhor, espera aí. Ó senhor o caralho. É pá. É um aviso. É pronto, claro, está bem. Tem razão, tem razão, tem razão. É um aviso para o caso da entrevista ainda não ter saído. É pá, mas não tem nada a ver, mas o cárter... A entrevista tem, não sei, por causa do cárter. É que a entrevista existe? Sabe, o cárter é que esteve a editar. Deve a editar o quê? Mas ele nem conhece essa entrevista. Ai, é fogo a mentir o quê? Está no Beste e no domingo, não é? Vai, vai, mudaram a pessoa porque ele não se despachava a editar. Ainda por cima, o Nelson tem conhecimentos de outra polícia que estava aqui. Sabia o gajo que estava aqui infiltrado. Ele sabia tudo, ele sabia tudo o Nelson. O Nelson soube de tudo desde o início. Vá para achar o que é mentiroso. É da escorriela. Claro, eu não sei quem é, eu sou provisório na polícia, só estou lá há duas semanas. Está há duas semanas tarde. Aliás, foi o corte real que lhe fez que o passou, eles são amigos já quase desde infância. Então ele tem uma K47 ao peito. Ai! Siga o caralho! Poda, está bem? Olha lá que você cai, como ele tem uma perna de pau. Bem, camarada. Desculpeu lá qualquer coisa. Foda-se. Não me acredito. Como é que eu vou... É pá, ó senhora, senhora, desculpeu lá. É pá... Eu não tenho nada a ver com isso. Está bem, mas espera, desculpeu lá, não aponte. Eu fiz filmagens sobre vocês, espetaculares. Mas, dos Capibara, eu sei de polémica, sei de toda a corrupção que estão contra vocês. Estamos aqui para vos ajudar, não é? Há gente que está a querer levar cadeiras para casa e eu é que vou para o mar, para a água. Eu não conto... É pá, para baixo. É pá, foda-se, é sério, pá. Eu vou... Olha o alface, não é para levar para casa. Digo eu, tu é que sabes. Porque é? É o quê, é? Diz que a gente vinha para um programa, foi o que ele disse. Eu acreditei na história dele. Sim, agora só tens de sobreviver, caralho. És uma polícia. Ó pá, mas eu nada mal, pá. Pede ajuda aí ao... Ó pá, anda lá, a minha mãe precisa de mim, pá. A minha mãe está sozinha aqui nesta vida, pá. Ó chef, dá para acachar umas boias. Ó mãe, grite. Ele é migo... Tem o IV, pô, não se esqueça que tem o IV. Ó moço, tu vais tomar um selo. Ele é amigo do lado dos topes, dos topes da polícia. Ele sabia tudo. Só o quê, pá. Tira o IV, pô, tomarelo. Vou-nos mascará-lo. Estão preparados. É pá, para onde? Ó pá, espera aí. A sério que eu, depois de tudo o que fiz por vocês também, então vou-me para a água. Ainda não fizeste nada. É pá, fogo, a sério. Pode-me por um barril daqueles para a água, só chegou. Um barril daqueles? Desde este aqui. Ó pá, vai chegarar. Pega, pega, pode levar. Então vai ele connosco. Bem, o barril... Não é que eu estou a cheirar de nós. Estou a achar a chamar da barril da vossa. Se ele... Eu estou a falar da barril da júlpa, ah disto. Vai a água. Agora não sabe nadar. Leva um desses. Leva um desses. Este vai ajudar contra a margarina. Olha o tubarão! Olha o tubarão ali! Ei! Olha o tubarão! Ei, 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 ei. Não, 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 não. Não, 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 não. Atenção. É pá, sim não. É pá, desculpem lá. É pá, desculpem lá. Esticar a margarina. Oh, Mãe do Céu, o quê? Se não tiver um martelo, não faz mal a ninguém. E que tal? Filha da puta, pá. Tinhas que me foder isto. Eu não é? Tu é que perdeste isto tudo, pá. A tira é a alface que tinha nisso. Eu digo que tu vais... Se o tampalharam no seu sobreviver marido, tu vais engolir os dedos, pá. Vou te abenjar. Cheguem aqui com o meu chefe. Tu é calado, tu é calado. É que o Cleve já é tu no focinho. Estou-te já a avisar. Está calado o quê? Está, então queres levar, queres levar, queres levar. Oh, mocho, tu vais engolir os dedos, pai. Tu está a avisar. Aí vou. Aí vou. Então vá. Queres que ponha já a cagar num saco? Então. Oh, não é para usar isso aqui. Filho da puta. Boa sorte. Podem-se mandar para a água. Não, 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 não. Espera aí, espera aí. Só mais um... Eu tenho... É o primeiro, é o primeiro. Eu tenho algo muito valioso. Eu tenho algo muito valioso. Tenho algo muito valioso para trocar pela ajuda dele. Eu também tenho algo muito valioso. O quê? Eu por acaso também acho que ela tem uma coisa muito valiosa. Eu devia entregar. O que é que ela mandou? O que é que é que ela deu? O que é que é que tu lhe desta? Oh, minha querida, não chore. Vou começar a contar. Ok. Dois. Peraí, paraí, oh, chefe. Os túbaros gostam de sangue, não é? Quatro. Ei, 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 ei. Estão a começar-me em esperto. Estão a liarmos nisto. Quatro. Ok, ok, eu vou. Vocês ainda não estão na água. Eu vou, eu vou, eu vou, só um segundo, só um segundo. Vocês ainda não estão na água. Eu vou, eu vou, eu vou. Só pedir aqui uma coisa. Eu sei, só pedir uma coisa aqui a uma amiga minha. Pode ser? Pode ser? Por favor? Pode ser, por favor. Com licença. Pode ir comigo. Alguém tem uma gazoa, gazoa. Alguém tem uma gazoa, uma gazoa, por favor. Não, não. Alguém? Alguém? Não. Alguém tem uma gazoa, por favor, por favor, uma gazoa. Você é muito mau. É bom? Eu não tenho, eu não tenho. Vou já, vou já, juro, juro. Foi Natal que me deu isso. Pode mudar, pode mudar. Ih, caralho, oh, caralho. Vamos embora. Siga. Podiam era fazer isso para o tubarão. Bem, boa sorte. Não tenho ataques de pânico. Se tiverem ataques de pânico, expirem fundo, barriga para cima, ok? É pá, ó, paraí lá, paraí lá. É pá, paraí lá. Paraí lá. O que é que vocês vão ganhar com a gente morrer, pá? Não vou ganhar nada com isso. A Margarida ganha a comida. Rapaz, isso é Margarida e se ela come o despejo, pá. E se eu oferecesse, assim, umas consultas de psicologia a todos vocês e isto se passava despercebido e a mosqueda lá toda a vida e pronto. Tu também vais para a água, cara. Também vai para a água. Não, 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 não. Pronto, eu estava a tentar fazer. Não é boa ideia, mariquinha. Não, eu estava a tentar fazer. Também vais para a água. Rápido. Eu sei, eu vou, eu vou. Não, não, eu estou à espera. Estou à espera. Estou à espera. De ordem. Estou à espera de ordem. De ordem, é só estar aí para a água. E não vou contar mais. Ok. Faça-me uma contagem a até 10 e vamos. Bora. Espera aí que este aqui também vai contigo. Qual, qual? Até ele vai no meu lugar. Qual é a luia, foda-se. Ele vai no meu lugar. Ele vai sem proteção. Obrigado. Estás fudido, pá. Não vales merda nenhuma. Não, não, não. Não estou a chamar maluco. De todo. Eu não sou maluco. Não, aqui acho que ninguém é maluco. Mas é o que eu costumo dizer a todos os meus pacientes. Tem 3 segundos, então eu vou começar a matar estas pessoas. Ok, ok, ok. 1. Ouviste, Nelsinho? 3 segundos. Vai para a água, Nelsinho, delas. 2. 3. Estou aqui a saltar. 2. 2. 4. Tchau, tchau. 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 Ai. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu disse para não a deixarem fugir. Não. Calma. Tu só vê o que é que tens na carteira. Esquece isso. Mais vale eu guardar o dinheiro todo. Sou um gajo mais convencido que posso ser. Calma todos. Calma. Jéssica. Vou ficar com a tua carteira. Porque não vá a gente. Eu fico com o dinheiro de todos. Porque assim só um guarda tudo. Ela está vazia. Vou guardar os vossos carteiros. Já o fazes. Oh chico esperto do caralho. Sim, sim, sim. Só tira o... Ok. Acabou, acabou. Claro. Anda cá oh chico esperto do caralho. Sim, só tira aqui a carteira ao seu agente. Não vá a gente... Mas tira a carteira ao que é caralho? Pronto. Aqui é tu pá. Tu queres me alajar o... Vais comer os dedos, moço. Desculpe, desculpe. Nunca mais malte se me tocar em cima. E embaixo também não toque certeza. Oh panhonhas de merda. Desculpe. Olha bem para a minha cara. Sim, sim. Estou a ver. Olha. Olha-te do caralho. Estás a roubar os outros? Porra. Essa foi precisa. Levanta-te ou panhonhas. Panhonhas nem se meti. Homem ou não? Fala! Ai tu que tens de roubar mais alguém. Desculpe. Desculpe que estão aqui por tua causa. Por minha causa não. Quem tem o número de telefone daquela gostosa que estava aqui. Ele apanhou a rapariga. Duem pina. Seu foda o estado. Já o foda mais de 107 euros. Acho que vão com uma menina. Agora o resto se foda o maraquinha. Nunca mais lembro da carteira. Queres a ver? Um dólares. Já me veio começar a falar de outra coisa. Queres me beijar ou não? Queres me beijar para descer? Beijar tu o quê pá? Tu queres ver que tu come já o... Ele quer beijá-lo! Ele quer beijá-lo! Queres frete já o nariz contra a parede pá? Eu quero beijá-lo! Está a minha sala de morte e quero beijá-lo! Então mas por quando vocês ficam em fânico ficam com pau ou que é caralho? Foda-se! Vê lá, hein? Vê lá. Vê lá, vê lá. Vê lá, vê lá. És um psicólogo da polícia tu. Vê lá, vê lá. Só falas em polícia. Tira da boca, ô panhunhas de merda. Ô cabrão. Ô filho da puta. Ô polícia de merda. Vou arruinar a tua carreira. Vou fazer uma entrevista sobre ti. Tu vais ficar a ser. Tu vais ter que fazer um importante. Eu estás fudido. Eu se quiserem, mas enquanto não acontece, acontece as pedras que fudem o focinho. Queres apostar? Queres? Tu és mole grilhas que andas para aí pá. Ninguém. Ai, que ocorre contra ti caralho. Foi ela que disse? Ó moço, tu vais esfregar o nariz contra a parede vais. Vais ter que fazer... Vais apresentar o programa sem nariz. Ela está na pista. Ah mas tu estás quieto pá. Ela está na pista? Na pista? Ela já chegou a pista? Foda-se que ela é atleta para caralho. Não são os pássaros. Não apareceu nas pernas dela. Ó moço, olha lá, tu também... Ó pá, pula, mas... Tu estás-me a meter um fancho aí, moço. Queres beijar? É, queres água. Tu queres beijar o quê? Tu queres me... Não vou beijar. Para. Não beijos, Maraquinha. Esquece, Maraquinha. Não é? Ele não é o que tu pensas. Ele não é o que tu pensas. Esquece isso. Esquece isso. Não é o que tu pensas. Esquece. Eu não tenho menos o que tu também. Esquece, esquece. Não te metas com ele. Corrapado é a meia cona. Sempre soube o dizer. Não é, Maraquinha? Sempre que é. Qualquer broca é trincheira. A de Maria e a Mulher. Não soube a colher. Não. A pessoa que vai a Roma. Com uma goma. Por caminhos estreitos e estradas direitas que não se vai em vão. A não ser que se tenha um cão. Oh, perra de pau. Olha caralho as tujas aqui, pá. A classe, não é beijar com o pistão. Entre bandido e polícia. Quando ele tem um cartucho. Mete-se uma faca e espeta-se no lho bucho. Ainda bem que tu dizes isso, oh, tadinho. Tu vais ver quando tu, um dia que tu a põe de clara... Na classe, não vou-te ter subido o ducho. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Caralho. Eu não quero mergulhar, eu tenho medo. Eu sou polícia e tenho medo. Está lá calado? Está lá calado ou o que, pá? Ai, meu Deus do céu. Mas vocês estão muito agressivos. Se eu for nada de merda. Voltas a tocar nesse gajo aí. Te garante, te espete uma facada no bucho, oh, filha da puta, que morres aqui. Ah, pá, apodereces aqui. Ou isto, oh, panhonhas do caralho. Tu és outro como ele, pá. Queres apostar? Queres apostar? Se viras outra vez essa boca para aqui, comes um soco no focinho. Pronto. Olhe lá, oh, três esterolas. Olha, dá lá. E dou. Anda, dá? Três esterolas. Dá, espera. Vocês, ou abaixo um... Peço desculpa, tem razão. Ou vão lutar com o varão. Não sei se vocês vão querer lutar com o varão. Não, não, não. Quem é que é o varão? É um gajo lá do Benilo. Estás a perguntar isto, oh, vaqueiro. Não estás a ver que este gajo já estava a ter infiltrado disto tudo, pá. Não sabia disto tudo. Quem falou que ele... Ele disse que não sabia. Oh, pá, tu estás calado, oh... Há um polícia azeiteiro, panhonhas e malcriado. Estás a pena ver a pensar ele, oh, 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 jornalista, tu. Bem-te minhas caras disto, tens. Achas que ele ia se pôr em risco, Nelson. Há um polícia azeiteiro, panhonhas e malcriado. Faça a cozinha, faça um panado. Tu nem põe perfil para a polícia, tá isto, pá. Tu nem põe escurita. E termas assim. Para um cabrão que tem a mania e que está a ofender os restantes pessoas que põe a esperança. Deve ser uma mulher e chamar-se Constanza. Oh, chefe, desculpa lá. Não podes me arranjar em qualquer jeito só para comer, pá. Um polícia que pede comida e anda sempre com a fome. Leva no cu até que alguém o tome. Com certeza que ele nem fode. Eu sou o piloto, caralho. Oh, pá, tirem-me este Pokémon aqui da molhabeira, pá, que eu já me estou empachado à cabeça. Oh, oh... Oh, Caputão. Obrigadinho. E no Pokémon, Cromos e Digimons, qual será ele? Ninguém vai sair daqui enquanto outra chica esperta não voltar. Era como para rimar com ele. Isso não rimou, isso não rimou. Então... Oh, pá, mas não rimou o quê, pá? Tu... Ah, pensa... Não me surja. Mas tornas-te um homem, pá. Parece... Parece... Eu gosto de mulheres, pá, lá com isso, por favor. Eu gosto de mulheres. Você está aí a fazer-se a mim à força toda. Já toda a gente daqui percebeu. Pá, vamos ter calma, ok? Por amor de Deus. É o teu cabelo, mariquinha. Está-se doze da água de mar. Olha lá, ô panhunha. Tu não és psicólogo? Está a vir, ô senhor polícia? Não, vou falar contigo. Ele sabe para que ele é psicólogo. Tu não és psicólogo? Sou sincero. Vamos chegar-te aqui à frente e dar uma palestra para acalmar estes palermas todos. Bem, bem, boa. Hoje... Estou aqui só para... Meus senhores, há dias bons, há dias maus e há dias como este. Tu junta-te ao grupo que a missa vai começar. Tá, vai-me ser muito ao transpirado. Ele está com um casaco abdala. O que é que podia ser pior que isto? E está com os braços abertos, pá. Alguém sabe o que é que podia ser pior que isto? F***-se. Não! Pio, que isto está a pegar a ti, pá. Era beijar aquele homem que está ali. Ninguém merece. Meus senhores, o pior já passou. Vamos agora todos em segurança para casa, ok? Como é que tu sabes que o pior já passou, caralho? Se neste momento és uma pessoa a perder... É o avião que foi de cair. F***, só faltava. Para mim, neste momento, estávamos todos encostados a uma parede, sem saber da pessoa que precisou dar a fuga. e, sujeito, morremos aqui todos. Já passou? Já, já não passou. Olha, ao bocado estive eu ali a nadar durante 10 minutos, depois de um tubarão a querer morder os calcanhar. Ó Pimenta, eu precisava das tuas palavras neste momento. Olha, também acho que o Sr. Pimenta quer se chegar também... Ó Pimenta. O Sr. Pimenta é um rapaz que fala bem quando fala. Fala de forma que me deixa tão relaxado. Se eu pudesse ir ali à frente ao pé de mariquinha. Olá Pimenta, vai lá pá. Acalma aí a malta do Pimenta. Coitado. Precisamos das tuas palavras. Vamos ao Pimenta. Queria-te fazer aqui um exercício para relaxar as pessoas, não? Exercício é o caralho. Já toda a gente percebeu que tu não és psicólogo de nenhum dejeito. Ele trabalha uma merda, encosta-te à puta da parida, meu. Já chega. Melhor não te pedir para dar-te a missa, depois para ajudar-te os gajos. A ver se quer que um psicólogo faça, não podia isso. Então, ó chica esperta, onde é que tu já ias? Eu buscava... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. O que é isso pá? Oda-se. Mas você vai buscar o quê? Ela vem com a lá cenhada ou o quê? Eu ia para casa e ia tentar apanhar o vião. Mas o contor está aqui! Eu ia esperar lá. É que está aqui. Caralho. É proposta, chefe. Mas a minha proposta é que o dinheiro é meter-te a lutar contra estes três palermos aqui. Vamos lá então. Quero ver. Anda, Diana. Alfazes, sobrou para ti. Ai meu Deus. Tive uma Diana aqui, era a coisa que não ia ser. Ai caralho, ninguém se mexe. Não tens ouvido, senhor baby. Ai Jesus. Não quero fazer uma festinha à Diana, não. Eu adoro gatos. Mas esse gato é um bocado grande. Pode ser que seja a última, que ficam sem um braço a seguir. Ai que animal lindo, foda-se. Eu posso dar uma coisinha que eu tenho uma prenda à Diana. Toma lá. Olha aqui. Olha para ela, para ela. Espera. Ó Diana, para sermos amigos, olha aqui, dê-lhe isto. Olha que ela vai te foder. Não, dê-lhe você ali, para ela. Dê-lhe, dê-lhe. Isso, isso. Alimentar bem. Isso. Olha aí. Olha aí. Que fofinha. É. É que ela gosta. Ela é um bocado carne, então. Claro. Para a minha venda está bem. Ela tirar-lhe a fome. Tira-lhe a fome. É importante. É importante. É isso. Isso. Tira-lhe a fome. Tira-lhe a fome. É. Ela está a gostar. Está a gostar. Está a gostar. O importante é não mostrar medo aos animais. Se eu for ouvir dizer. Vira-lhe o cu. Isso quer dizer que tens medo. Todos. Todos. Mas ela gosta. Diga-se, Fernando. Diga-se que já não se pode ouvir. Já não se pode cheirar essa merda que ganha. Graças a Deus. O homem do Cabo de Alá é um cheiro. Não se aguenta. Cheira velho. Cheira aos trumes. Cheira ao transpirado. Cheira a azeiteiro. A bebê. Que já temos uma entrevista. Que já temos uma entrevista à espera para sair. Obrigado, Aninho. Por cinco meses. Agradeço também aqui ao polícia. Pois. 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 Acima de qualquer outra pessoa ao polícia. Pois. Mas pôs um tempado. Mas pôs o quê? Queres um burro? Não defendes as pessoas. E nunca se esqueçam. Não voltamos. Agora quando vocês estavam ali na varanda. A ver o espetáculo. A única coisa que vocês realmente viram. Foram três patetas a fugirem. E a cagarem completamente. Se vocês iam ficar vivos ou não. Não esqueçam disso. Tu, ô palhaço. Ele? Eu estou extremamente chateado com o vosso trabalho. Ele? Não. Eu. Eu estou a falar contigo. Eu estou extremamente chateado com o vosso trabalho. Não fui eu. Juro. Pois o Nilson está a falhar comigo. Desculpe. Tenho razão. Mas no domingo. Máximo domingo se vai sair. E domingo às vezes vai sair. Só que eu não. Não fiquei encarregue disso. Eu só fiz a entrevista. Não sou o que dito. Não sou o que lanço. Se no final. Ouve o que eu dei. Se no final da noite deste domingo. Essa entrevista não sai para o ar. Vai acontecer merda em Porta Esperança. É pá. Por amor de Deus. Mas que não seja a mim. Merda da grossa em Porta Esperança. Eu não vou desviar de ninguém. Se garante. Ok. Vai ser desmascarado ao seu merda. Está calado a descarar no focinho. Eu não vou desviar de ninguém. Sabe lá o que é que estás a falar. Eu já vim aqui para o terreno. Para a guerra. Com as polícias. Contámos a pessoal os colhões. Para a guerra ou o que pá? Senhora baby. Coça-me o meu. Não trinques. Não partes um dente. Te garanto. Até pior com o iPhone 15 Titânico. Ok. Vamos embora. Não há problema. Desculpe lá. Nós vamos fazer as coisas em condições. Desculpe. Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso? Se queres que mande um banner lá para dentro. Não. Foda-se. Pelo amor de Deus. Já sabes. Domingo. Vamos ao ataque. Não é preciso. Domingo vai sair tudo. Podes-te vir. Foi o que eu disse. Para as tropas. Vai aqui. Não é preciso. É. Vai aqui. Vai ali. O piloto ficou pesado. O piloto ficou pesado. E agora comemos-me embora. Andas bem. Andas bem. Tristeja. Ai que alivioso. Parabéns. Deu os parabéns aí ao campeão. A este jornalista. Deu os parabéns. Parabéns meu. Foi muito bom pá. Foi muito bom pá. Obrigado. Foi uma encenação muito boa pá. Obrigado. Obrigado. Nós temos realmente fazemos um trabalho. Por um momento apinhaste-me pá. Fazemos um trabalho excepcional. Espero que te se tenham divertido. Estás a brincar ou que a caralho? Por um momento apinhaste-me. Oh Cristas. Tu vives em que século? Alguém quer cantar. Oh Cristas. Ninguém quer cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar sim. Indo eu. Indo eu. A caminho da Vicente. Deixem lá o meu amor. Vais nos lábio. Vais nos lábio. Continuí a idolatraar este merda. O idolatra foi um trabalho que vos trouxe para aqui. Que ele sabia muito bem para cá que a gente vinha. Não. Andou-vos aos turquim dinheiro. Andou-vos aos turquim dinheiro e a mim também. A gente que vinham-vos para um programa. Então achas que se fosse para estar em risco que ele ia vir Nelson? Deixa-o estar. Deixa-o estar. Deixa-o estar. Achas que ele ia pôr a própria vida em risco? Deixa-o estar. Deixa-o estar. Ele é um burro do caralho. Ele é um cabrão de um acéfalo. De um mal estudado do caralho. De um filho da puta que não tem jeito para nada. A não ser para andar e correr de um lado para o outro. Que nem um cabrão. Que nem uma vara verde. Que nem sequer consegue chegar a salvar ninguém. Depois está aí só a dizer merda. É um filho da puta. Pá. Único burro do caralho. É século de merda. É século de merda. É século. Como chegaram portas para os prós que tu vais comer os dedos. Estou garoto. O que importa é que estamos todos bem. Com saúde. O pior já passou, é? Isto aqui foi para aqueles filmes de reel arbitral. Isto aqui quase pensei que era real. Houve um ponto que eu pensaste assim. Já me fureste. Já me fureste ao cânido. Já me fureste ao cânido. Já me fureste ao cânido. Vivo estrelas. Vivo estrelas para casa. Não soube que é. Espera aí. Isto aqui. Obrigado senhor Concece. Muito obrigado. Estás venha. A nada. Estás cuspes a sangrar? Nada. De correr. Acho que me cuspi todo. Desculpem, não sabia disto, mal. Este jornalista vai comer uns dentes lá em portas para os tigarados. Vem, vem, tu já buscás o queira, vai levar um crânico no focinho. Ora, bem-vindos a todos, estamos nós ação em salva. Isto até merece uma salva de palmas. Bora! Chico de estrelas, chico de estrelas. Maravilha. Eu não vos disse que íamos ver um porto só lindíssimo. Olhem para o vosso lado esquerdo, em frente, para onde quiserem. A vida é tão bonita assim. Espetacular. Olhem, espero que se tenham divertido e desculpem lá qualquer coisa. E ainda assim, a senhora gente, muito obrigado. Tenho realmente que agradecer do top 3 dos melhores trabalhos de merda que eu assisti até hoje. Ok? Sim, senhor. A próxima vez que eu me cruzar consigo é para lhe dar no focinho. Continuas ao pé de mim, atrás de mim, a passar aquelas linhas vermelhas. Leves um estuí no focinho e te rebento. Pronto. 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 Pronto.